Um bom dia a todos, então. Estamos saudando a todos os nossos convidados, em nome da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, para esta reunião extraordinária. Esta reunião estará sendo transmitida pela TV Câmara para todo o município de Santa Maria e região, onde temos o nosso alcance. Esta reunião é uma reunião, como falei, extraordinária, em uma pauta específica, trazida pelos moradores do Pácido Verde. Hoje, através do colega vereador Luciano Guerra. Compõe esta comissão os vereadores. Deile Silva, como presidente, hoje é impossibilitado de estar presente, eu, como vice-presidente, estarei conduzindo esta reunião. Também Luciano Guerra, vereador Luciano Guerra, vereador Coronel Vargas, vereador Valdir Oliveira, vereadora pastora Lorena, também impossibilitado de estar presente, vereador Alexandre Vargas, representado pelo seu chefe de gabinete, o Júlio. Autoridades e convidados aqui presentes. Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana, representada aqui pelo José Antônio da Azevedo Gomes. Secretaria de Meio Ambiente do município de Santa Maria, representada aqui pela sua secretária Sandra Rebelato. FEPAM, representado aqui pelo senhor Guilherme Tâmbara e Diego Rigon. Polícia Rodoviária Federal, Nona Delegacia, representada aqui pelo inspetor Hélder Macedo. Batalhão Ambiental da Brigada Militar, representado pelo tenente Reckia. Também foram convidados IBAMA, Ministério Público. Peço à nossa secretária, caso seus representantes cheguem, que nos comuniquem, por gentileza. Também a OAB, representada pela senhora Fátima Ferreira, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB. Inicialmente, então, eu passo a palavra aos colegas vereadores para fazer as suas saudações iniciais. Bom dia. Nosso vice-presidente da Comissão de Saúde, vereador Evanderlei Araújo, presidindo hoje esta comissão, vereador Valdir Oliveira, colega vereador Coronel Vargas, em especial também a nossa comunidade do Passo do Verde, aqui presente, entidades, autoridades, já mencionadas pelo protocolo. agradecer a presença de todos, dizer que esta pauta chegou até o nosso conhecimento há pouco tempo atrás, e nós estivemos, inclusive, até o local da comunidade lá no Passo do Verde, e mais precisamente na questão que vem ocasionando, acarretando problemas para os moradores, na estrada de Chambatido, acesso ao Corredor dos Guerras, onde há grande extração de areia, por várias empresas, que acabam extraindo este material, e o relato dos moradores é com relação principalmente ao pó, que acaba trazendo sérios prejuízos, inclusive prejuízos materiais, e prejuízos, inclusive, com relação à saúde dos moradores que moram ao entorno, ao acesso a estas extrações de areia. E, segundo informações que temos, empresas que fecharam uma parceria, através, junto a esta comunidade, diante deste problema, onde algumas empresas realizam o trabalho de que molham a estrada de chão, principalmente no período de verão, para amenizar a situação do pó. E o que nós precisamos, e é este o momento de estarmos aqui, de ouvirmos a comunidade, como já o fizemos, através desta comissão, a comunidade já esteve participando aqui, nossa Comissão de Saúde e Meio Ambiente, e o qual nós tiramos este encaminhamento, então, para que a gente possa ouvir todas as partes hoje, envolvendo município, empresas, comunidade e também órgãos fiscalizadores. Para averiguarmos as possíveis irregularidades também, que, segundo informações, tem algumas empresas que realizam este trabalho, e outras empresas que parecem que talvez não estariam cumprindo com o horário, estariam fazendo, inclusive, o transporte de areia em finais de semana, e não estariam molhando esta estrada de chão, acarretando estes problemas, então, para a comunidade. Então, é o momento que a gente possa, hoje, quero presidente e colegas, ouvir novamente a comunidade, que possa relatar este problema com propriedade, e ouvirmos aqui também as empresas, ouvirmos também o próprio município, e também o órgão fiscalizador. Então, hoje, a gente está aqui mais como ouvinte de cada um de vocês, e que a gente, junto com cada um de vocês, possamos encontrar um denominador comum para que possamos sanar ou amenizar o problema de ambas as partes. Inicialmente, eu agradeço pela oportunidade e desejo uma boa reunião de trabalho a todos nós. Inicialmente, quero fazer aqui uma saudação aos vereadores da nossa Comissão de Saúde e Meio Ambiente, que se reúne nesta sexta-feira com chuva, e que está aqui todos os interessados em nós resolvermos ou encaminharmos uma solução para este problema, esta situação, no qual o vereador Luciano Guerra muito bem relatou. Quero agradecer a presença da Prefeitura Municipal, que se encontra aqui com todo o seu time responsável para discutir e tentar fazer esses encaminhamentos. A nossa Polícia Rodoviária Federal, que sempre está presente, Macedo, a gente sempre agradece a sua disponibilidade, sabemos dos compromissos que esta importante corporação tem, mesmo assim, está sempre presente, dando a resposta que a comunidade precisa. Quero agradecer aqui a sua presença. A Brigada Militar, através do nosso Batalhão Ambiental, que também preocupado, e está aqui representando a Brigada Militar, enfim, o nosso batalhão. FEPAM, agradecemos a presença, as empresas, enfim, todos aqueles envolvidos. Mas quero aqui, senhores vereadores, parabenizar a união da comunidade. É assim que nós devemos agir. É assim que, sempre que eu tenho oportunidade de me manifestar, eu parabenizo aquelas pessoas que lutam pelo coletivo. Então, parabéns à comunidade que está aqui, batalhando por aquilo que querem, para melhorar a sua comunidade, enfim, a sua forma de convivência social. Então, desejo também a todos uma boa reunião e que nós podemos sair daqui, possamos sair daqui com soluções encaminhadas e com o problema possivelmente resolvido. Muito obrigado. Bem, meu bom dia a todos e a todas aqui presentes. Não vou me alongar, meus colegas já fizeram aqui a explanação do tema, mas gostaria de desejar que nós possamos, a partir desta nossa reunião, desse nosso encontro de hoje, termos encaminhamentos concretos para a resolução do problema. E a comunidade, de fato, tem razão de estar buscando esta solução. e nós, aqui na Câmara de Vereadores, somos os interlocutores. Nós não temos a condição de resolver o problema, mas, como a Câmara de Vereadores, como já dizia o saudoso vereador Adif Orjarini, aqui é a caixa de ressonância da sociedade. Todos os problemas da cidade, eles passam por aqui. E nós temos a responsabilidade de intermediar, de fazer com que ocorra o diálogo e, através do diálogo, se busque uma solução. O que não dá é para esta comunidade continuar sofrendo com este problema, que só quem mora lá, só quem convive no dia a dia com este problema, é que sabe. Então, nós entendemos que não queremos, e a comunidade também não quer, barrar qualquer tipo de empreendimento. Mas que os empreendimentos continuem, mas que a lei possa ser cumprida e que a adequação da forma com que se faz a extração, a retirada, o transporte desse produto, ele não traga prejuízo para a comunidade. Então, não podemos admitir, em hipótese alguma, de que a questão econômica, ela se sobreponha à questão da saúde daquela comunidade. Então, é nesse sentido, eu acho que aqui, nós temos a maioria dos atores desta questão, a maioria daqueles que podem ajudar a decidir, com exceção do Ministério Público e do IBAMA, são os únicos órgãos convidados que não estão aqui. Então, aqui estamos nós, Câmara de Vereadores, o Executivo, os órgãos de fiscalização, a comunidade e também os representantes dos proprietários das empresas. E que possamos sair daqui hoje, não queremos que saiamos daqui frustrados por fazer mais uma reunião sem avançar. A comunidade, eu acredito que se saiu lá do Passo do Verde, nesse dia chuvoso, para vir até aqui, na esperança que se tenha uma solução para esse caso. É isso que nós desejamos, e estamos aqui para isso. Muito obrigado. Saudamos também, acompanhando o 2º Batalhão, o 2º Sargento Roque Anselmo Lorentz e o 1º Tenente Heitor Felder. Saudamos também a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que acompanham a nossa secretária, alguns assessores de vereadores, deputados aqui presentes, a nossa imprensa da Casa, fazendo esta cobertura. Foram convidadas todas as empresas que fazem a extração de areia da região. Eu vou chamar aqui, alguns eu conheço, mas para que todos se identifiquem e saibam quem está representando, eu vou chamar e gostaria que levantasse a mão para a gente identificar. Supertex, quem está representando? O Neide Silveira Guerra, Estangarlin e Antolini, São Simão, Guerra Extração de Areia, O Neide Correia da Silva, Dionel Barbosa, Areieira Tarmoni e Arenal Comercial de Areia. Todas as empresas convidadas, então, estão aqui representadas. Inicialmente, vamos convidar o representante da comunidade para fazer uso da palavra, então, e colocar em pauta o assunto que foi, que é o motivo desta reunião. Não sei aí qual dos senhores irá falar em nome da comunidade. O senhor Valquir, por gentileza, então, use a tribuna. O senhor Valquir, por gentileza, então, use a tribuna. Poeira, nós não temos nada contra a ninguém, a nenhum areieiro, nós queremos que siga essas empresas, só nós não podemos aguentar mais, é a poeira. Essa é a reivindicação do pessoal da Estrada dos Guerra, no qual eu estou representando a todos que moram ali, que são dez pessoas idosas, inclusive eu, que tem ali do CTG até a saída da BR, são dez idosos que tem ali, que não aguentam essa terra. Agora, que fique bem claro que nada, mas nada mesmo nós temos contra os empreendedores que tem ali, pessoal da extração de areia, nada, nada, nada. E dizer mais, que tem a Supertex e o Hélio Pellegrini são os únicos que agoam a estrada, é os únicos, os outros nada fazem. Essa é a grande verdade. Tem testemunha lá, tem aqui, tem em todos os lugares, e eles mesmos sabem que eles não fazem. É isso aí, o que eu tenho a dizer. Agora, fique bem claro, que a Reitex, ou Supertex, sei lá, e o Hélio Pellegrini é os únicos que agoam, os outros nada fazem. Então, é isso aí, eu acho que eu tinha para dizer, no momento, vou ver o esclarecimento dos areieiros, e a gente vai ver, porque não dá para aguentar, não tem como aguentar, essa terra lá. Eu acho que no momento seria isso. Muito obrigado. Como estão todas as empresas convidadas aqui representadas, a comissão, então, achou por bem dar a palavra a todos os representantes das nove empresas que quiserem se manifestar. Então, a gente vai passar três minutos para cada um dos representantes das empresas também fazerem a sua manifestação aqui na tribuna. Eu vou chamar pela ordem que eu tenho aqui, que fica mais fácil, então. Supertex, quer se manifestar? Sim, sim, mas a gente está oferecendo a palavra a todos. O Neide Silveira Guerra, por gentileza, senhor Neide, por três minutos, então, o senhor pode fazer uso da tribuna. Bom dia, pessoal, bom dia a todos que estão aqui. É, eu sei, eu estou ciente que o problema existe. Isso vem se agravando com o tempo, tal e coisa, e, de fato, como falou o Valquias, são só duas empresas que procuram amenizar. Mas eu acho que nós temos que procurar a solução do problema. Não adianta nós ficar debatendo aqui, nós temos que achar uma solução. Que, no meu entender, seria a coisa mais fácil, seria a prefeitura conseguir aqueles rejeitos de asfalto que tem aí, que é uma coisa barata, eu não sei se a prefeitura consegue fazer isso, e as empresas que participam daquela extração lá todas, cada uma colaborar com caminhão ou com equipamento para pegar e são, acho que dá uns 300, 400 metros ali no máximo, e revestir tudo com aquele material ali que soluciona o problema. No meu entender, era a coisa mais econômica e mais fácil de resolver de uma vez por todas. Um rejeito de asfalto é uma coisa barata, a prefeitura consegue, todo mundo tem equipamento, agora em dois dias está feito, está selecionado o problema. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Muito obrigado, então, ao seu Aneide, Stan Garlin e Antoline. Queria se manifestar? Não. São Simão? Também não. Guerra, extração de areia? Aneide Corrêa da Silva? Aneide Corrêa da Silva? de Onel Barbosa? Sim, está contemplado também. Areia, Tarmoni e Arenal Comercial de Areia? Também não. Seguindo a linha que o seu Aneide falou, seu Aneide, justamente, esse é o grande objetivo dessa reunião, que é a gente ouvir e encontrar a solução. Convido, então, o representante da FEPAM, que é um dos órgãos fiscalizadores aqui presentes, a senhora Fátima Ferreira, desculpe, o seu Guilherme Tambara e o Diogo Rigon, estão representando a FEPAM, então, que possam fazer a sua manifestação em relação a esse assunto. Bom dia, então, a todos. Representando a FEPAM, então, eu sou geólogo do órgão ambiental estadual. O processo de mineração passa por mim e pelo meu colega biólogo, Diego. Gostaria de informar que, no momento, nós temos somente três empresas com licenças conosco, de operação. Só para uma pequena informação, assim, para contextualizar um pouquinho. Anteriormente, até 2010, mais ou menos, antes de ter convênio e delegação com a prefeitura, eram todos licenciados pela FEPAM. No momento, temos poucos empreendimentos licenciados pela FEPAM ainda. Estamos em um processo de transição de empreendimentos da Prefeitura Municipal de Santa Maria para a FEPAM, para o Estado. Então, eu diria que temos agora uma tendência de talvez ficar mais ou menos, meio a meio, mais ou menos, 50%, mais ou menos, de empreendimentos junto ao município e junto ao Estado. A depender de assinatura ou não de um novo convênio e delegação de competências junto ao município. O que pode ampliar ou não a competência do município para licenciamento. Dito isso, só para contextualizar, a gente informa que todas as licenças ambientais da FEPAM, quanto ao horário de funcionamento, que foi uma coisa que foi levantada, quanto ao funcionamento nos sábados ou domingos, isso não é uma coisa que nós regramos, não temos uma regra específica para funcionamento fora de horário comercial ou sábados e domingos, a não ser em empresas e indústrias que tenham um regraimento mais específico. Para extração de areia ou qualquer outro tipo de mineração, a não ser que tenha britagem, uma parte industrial, nós não temos como padrão, como usual, colocar uma limitação de horário de funcionamento ou data, ou dias de funcionamento. Se for uma questão da comunidade pleitear quanto a isso, nós podemos começar a regrair isso e podemos sim obrigar as empresas a trabalhar em determinado horário e dias. Se for uma pauta das pessoas da comunidade, nós podemos levar isso à frente, revogar e atualizar licenças, obrigando determinados horários, de repente horários comerciais, de repente limitando de segunda a sábado, sábado somente pela manhã, algo nesse sentido. Isso a gente pode fazer se for uma pauta de vocês, a gente pode levar para frente. Mas eu não gostaria de tomar uma decisão assim, sem primeiro ouvir tanto as empresas quanto as pessoas. Essa é uma questão que eu levantei para, de repente, discutir melhor em outro momento. Ou se for aqui o momento, tudo bem. Outra coisa que eu gostaria de falar é que nós também obrigamos em licença a todas as empresas enlonarem seus caminhões, que é uma coisa que é um praxe não só para uma questão tanto de queda de material, queda de cascalho e de areia, quanto até uma segurança para veículos que estão transitando atrás dos caminhões, que pode ocorrer acidentes, e já ocorreram acidentes na região, já quanto a isso, quanto também para aumento de poeira que ocorre na estrada. Acredito que, do que nós temos feito de fiscalização e vistorias na região, a gente não tem constatado muita quantidade de caminhões sem lona. No geral, as empresas estão bem orientadas e estão bem exercendo essa função de enlonar os caminhões. Então, acredito que não seja por aí o problema de enlonamento. Elas sabem que não podem transitar das suas áreas de extração diretamente para os seus depósitos ou diretamente para o seu comprador direto, sem enlonar os seus caminhões para o material não cair nas estradas. Dito isso, acredito que também a questão da umectação é outra coisa que também nós colocamos em licença. A questão de aspersão e umectação das estradas para diminuir a poeira das estradas. A questão também que é complicada de controle é realmente até que ponto essa umectação deve ser feita por tal ou tal empresa. Como eu vejo, conforme foi citado pelo Oneid, como foi citado por ele, que seria um trecho curto, eu não tinha esse conhecimento se era um trecho tão longo ou tão curto. Se é um trecho realmente, de certa forma, curto, de 300, 400 metros, pode ser uma solução realmente tentar dar uma melhorada nessa estrada. E realmente seria uma solução, talvez usar o material, uma espécie de rachão, algum bloco menor, rejeito de asfalto, conversar com as empresas de repente de Itaara ou então da Boca do Monte, que são pedreiras, no caso, e usar o material deles, de repente. Mas isso aí também é uma conversa que tem que ser feita entre as empresas, entre a prefeitura, entre outras empresas também de Itaara ou Boca do Monte. Ou com o rejeito de asfalto das obras das BRs. Quanto à humectação, como eu estava dizendo, nós obrigamos a empresa a humectar, aspergir, aguar as estradas, como pode dizer. E esse controle é difícil de a gente fazer, pelo órgão ambiental, mas está obergado em licença, principalmente em meses de verão. Outra coisa é quanto ao limite de carga dos caminhões, que não é um controle que não é feito por nós, acredito que seja feito pela PRF, esse controle de peso das cargas, peso dos caminhões, e velocidade dos caminhões. Nesse quesito, a gente não atua, apesar de que em licença, também a gente acaba colocando, solicitando que coloquem placas de advertência, placas de aviso para os caminhões, para a velocidade nas estradas e tudo mais. Mas não é uma obrigação que a gente faz, até porque tem estradas que são municipais, e a gente não vai obrigar que eles coloquem placas em estradas municipais, nesse sentido. Só para dar como exemplo, para, de repente, as pessoas da comunidade verem que a gente está tentando atuar e ajudar a comunidade nessas pautas, essa questão de saúde e, obviamente, meio ambiente, que está tudo atrelado. Questões que ocorreram no passado, por exemplo, com detonações, principalmente em Itaara, com empresas que rachavam casas, caminhões que também acabavam levando muita poeira, foram sanadas, foram bem mitigadas no passado, e hoje estão bem resolvidas. As empresas já têm, são avisadas de detonações, por exemplo, são avisadas de, têm todos os avisos de velocidade dos caminhões. Então, se os caminhões andam muito rápido e levantam poeira, os primeiros a reclamar são a comunidade. Então, só para dar como exemplo, uma analogia, eu citaria que realmente tem que ter um controle maior da velocidade do tráfego, melhoria da estrada, a aspiração deve continuar como sempre, e basicamente é isso. E a gente está disponível para ouvir a comunidade. Aqui também nós temos nossos representantes, que sou eu, o meu colega biólogo e o nosso chefe, José Malma, engenheiro civil. Estamos disponíveis aqui no centro para ouvir qualquer um de vocês a qualquer momento, só agendar com a gente. E, no que for preciso, a gente vai lutar para até atualizar licenças, revogar o que for preciso e atualizar o que for necessário para a comunidade. Seria isso. Obrigado. Muito obrigado, então, ao senhor Guilherme. Secretária de Meio Ambiente, Sandra Rebelato. Por gentileza, a senhora fazer a sua manifestação. Bom dia a todos. Com muita honra que estamos participando desta reunião extraordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. e represento aqui a Secretaria de Município e do Meio Ambiente. Trouxe comigo dois técnicos, que são as pessoas mais capazes de colocar esta situação perante a nossa comunidade. Mas devo dizer que as soluções deste impasse realmente perpassam pela sugestão feita aqui pela FEPAM. Organizarmos melhor a estrada, que vou levar esse pleito ao meu colega da Secretaria de Infra, Estrutura e Serviços Públicos, e também ao Secretário de Mobilidade Urbana, para que verifique a possibilidade de colocar naquele trecho, pelo menos, placas de sinalização quanto à velocidade para os caminhões. Precisamos pensar também que, em época de safra, aumenta o tráfico nesta região. E, por conta disso, talvez tenha também aumentado a produção da poeira que causa tanto prejuízo a todas as pessoas que moram naquele local. Por quanto a parte técnica do meio ambiente, creio que não é, neste momento, uma discussão, a não ser que todas as licenças que passam pela Secretaria de Município têm condicionantes, e essas condicionantes devem ser observadas pelos empresários. Quando não observados, sofrem uma fiscalização e a consequência que advém destas situações. Eu agradeço a minha participação e estamos à disposição para continuarmos este assunto, se assim for necessário. muito obrigado, secretária. Muito obrigado, secretária Sandra Rebelato, então. E nós vamos abrir por três minutos a colocar a palavra à disposição, se alguém quiser fazer uso da tribuna, se manifestar. Obrigada. Por gentileza, o senhor Luiz Carlos Bier, também um dos representantes da comunidade lá daquela região. Bom dia. a todos. Gostaria de cumprimentar os membros da comissão, a secretária e as autoridades aqui presentes. Velho, quando fala, tem que se recordar do passado. Fazem 57 anos que eu viajo quase todos os dias nesse trecho de estrada de mais ou menos nove quilômetros que tem no Passo do Verde e no corredor dos Guiar. Quando eu trabalhava na universidade, eu só ia aos fins de semana e muitas vezes nós chegávamos, eu, a minha mulher e os meus filhos numa sexta-feira de tardezinha lá fora e de noite vinhamos embora porque se nós não viéssemos embora, a chuva não deixaria que nós pudéssemos sair de lá antes de quatro ou cinco dias e eu tinha meus compromissos aqui na universidade. Passaram-se 57 anos e eu preciso fazer uma crítica, me perdoem, a grande maioria dos prefeitos que passaram por Santa Maria de que nesse período muito pouca coisa foi investida naquela estrada. Hoje, aquela estrada tem duas patrolas particulares que patrolam duas ou três vezes por semana a estrada. A doutora Sandra tem razão quando ela pede que coloquem placas de limite de velocidade porque é possível se andar a 100 km por hora naquela estrada. Não tem nenhuma estrada no interior do município que tenha a qualidade que tem a nossa estrada. E isso é um trabalho das firmas particulares que trabalham naquela estrada. A prefeitura e eu fui secretário dessa prefeitura tanto do desenvolvimento rural como da saúde. hoje, a prefeitura tem poucos recursos. Santa Maria é uma cidade pobre, mas Santa Maria poderia investir mais nas estradas do interior. A proposta do Onei de Guerra é uma proposta bem razoável. esse trecho que o Valkyre se refere que tem cerca de dois quilômetros é um trecho que com 400 ou 500 metros cúbicos desse rejeito de asfalto pode ser resolvido facilmente. Mas, enquanto isso não acontece, existem dois caminhões pipa que agoam aquela estrada diariamente e existem moradores, eu sei que existem, eu tenho informações de que existem moradores que moram perto do asfalto que se queixam que para sair na estrada sujam o sapato de barro. Sinal de que essa estrada está sendo aguada. E eu acho que nós temos que achar uma solução. Eu quase poderia dizer aos senhores, sem querer fazer crítica política nenhuma, que a prefeitura de Santa Maria nos últimos dois ou três ou quatro anos ou cinco anos não gastou um tostão naquela estrada, não botou meio metro de pedra naquela estrada. Tudo que foi feito naquela estrada foi feito pelas firmas particulares. E eu acho que está na hora da prefeitura como um representante nosso de toda a comunidade de Santa Maria. Está na hora da prefeitura assumir uma parte do seu compromisso e fazer essa colocação desse rejeito de asfalto nessa estrada. São poucos os moradores que se queixam. E eu fiz um levantamento rápido para fazer essa manifestação aqui e posso dizer para os senhores que tem mais de 200 empregos diretos envolvidos na extração de areia naquele trecho de estrada. E se nós considerarmos que dali sai a metade, cerca da metade da areia produzida em Santa Maria, imaginem os senhores o que tem de emprego indireto na construção civil. Eu acho que o valor econômico não pode se sobrepor ao social, como disse o nosso companheiro Valdir Oliveira. Não pode se sobrepor. Mas o social é fundamental. Existe uma quantidade enorme de empregos e nós precisamos achar uma solução. E Santa Maria, o Poder Municipal de Santa Maria tem a obrigação de achar uma solução para esse problema. Eu agradeço a oportunidade de me manifestar. Peço desculpas se eventualmente fui meio rude com algum dos componentes que participam da discussão desse processo, mas espero que nós possamos encontrar uma solução. Muito obrigado, senhor Luiz Carlos Bira, então. em nome do 2º Batalhão, Terente Réquia, gostaria de fazer a sua manifestação? Bom dia, nobres vereadores, presidente da Câmara, vereadores, autoridades presentes, comunidade do Passo do Verde. A questão de hoje aqui, que está sendo discutida, já foi dado praticamente a solução pelos nobres. e a poeira é uma questão também de saúde, ela gera um impacto ambiental, mas que isso, sempre quando uma empresa vai se instalar, vai ter que ter a licença de operação, já é feito um estudo naquela comunidade, naquela região, do Ueia, o Rima, e ali são levantadas já essas questões do impacto ambiental, que está gerando hoje essa reunião e a busca da solução. Já foi dada aqui pelos nobres a solução, e muito bem falado pelo senhor, parabéns para o seu discurso aqui, pela qualidade das palavras que o senhor colocou aqui, que vai gerar aos vereadores a conscientização. Eu, como órgão fiscalizador, apoio muito essas iniciativas aqui. O batalhão ambiental hoje, ele se preocupa não só com a punição, mas com a educação ambiental, e isso aqui hoje está sendo levado para o lado da educação ambiental. Os senhores estão de parabéns. Antes de punir alguém, a gente tem que buscar a solução. E é através daqui, da Casa do Povo, dos nobres, comunidade toda, dos empresários, como o senhor falou, os empregos, questão social, mas a gente não pode esquecer a questão da saúde. Então, os senhores estão de parabéns pela iniciativa, e eu torço que daqui saia a solução nobres vereadores, que não saia só daqui punição, porque a minha função não é só punir, e é orientar. Gostaria de participar até o final dessa questão aqui no Passo dos Verdes. Estou disposto, estou lá no batalhão ambiental, qualquer um dos senhores lá, para a gente tentar uma solução antes da gente ir para o lado da punição. meu muito obrigado a todos e vocês estão de parabéns. Me agradeço que é a oportunidade. Muito obrigado ao Tenente Reck pela sua manifestação. E queremos dizer, sim, Tenente, que a ideia é essa, realmente, o motivo desta reunião e o propósito da nossa comissão é realmente a solução deste problema que foi levantado lá pela comunidade. Inspetor Éder Macedo, representando a nossa querida PRF. Bom dia a todos. Bom dia, comissão organizadora. Bom dia a todas as autoridades presentes e bom dia à sociedade e à comunidade aqui presente. O PRF diretamente não faz parte desse processo, mas indiretamente fazemos parte de muitos processos. E esse é um processo social, é um processo muito grande e importante quando se trata do direito da sociedade, o direito de produzir, o direito de comercializar, o direito de empreender, mas também o direito de viver com qualidade. E um aspecto de grande evolução é a maneira com que esses assuntos estão sendo tratados aqui. O nosso representante da FEPAM citou a PRF em razão dessa citação, sobretudo em razão dessa citação em que ele citou dois aspectos de trabalho da PRF. A PRF diretamente, diretamente nesse trecho de estrada municipal, ela não atua sob aspecto de fiscalização direta, nem de trânsito, tampouco da parte criminal, nacional, visto que a nossa circunscrição são rodovias federais e áreas de interesse da União, mas subsidiariamente em apoio a qualquer ação do município, da brigada militar, seja de quem for, do batalhão ambiental, se requisitados a apoiar, nós estaremos lá. O representante da FEPAM citou a questão de uso de lonas, que eles observam o uso de lonas. Vejo aqui que esse debate se trata de poeira gerada de pó, gerado, de material particular, gerado pela rodagem, pela rodagem de veículos. Ninguém aqui se queixou de veículos com falta de lona. As soluções aqui apresentadas são bastante próprias e viáveis. O material resíduo de fresagem, nós temos vários trechos em manutenção nas rodovias federais sob tutela e coordenação do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. O Departamento de Infraestrutura Terrestre muitas vezes não tem até um destino adequado para esse rejeito de fresagem. Há material depositado em alguns lugares até mesmo à margem da rodovia. Me parece que é um material fácil de ser conseguido através do contato com a UEL e do DENIT, cuja chefia é do engenheiro Toneto. Então, acredito que seja um assunto de fácil solução. Com relação a todos os aspectos que impactam o trânsito de caminhões, nós estávamos ali observando o volume diário médio de veículos gerais na BR-392. Nesse trecho, ele não chega a 8 mil veículos por dia, considerando veículos entre o Verde e Santa Maria. Mas nem todos os veículos que saem das regiões de extração de areia se dirigem a Santa Maria. Podem se dirigir em outra direção, no sentido São Cepé ou para outros com outros destinos. O trânsito tem um certo impacto, considerando, na região de Santa Maria, na circunscrição da delegacia da PRF de Santa Maria, mais de 44% de acidentes são gerados, tem o envolvimento de veículos de passeio. Não chega a 26% o envolvimento de veículos de carga. A questão da fiscalização de peso é uma questão que não é, se nota no transcurso do tempo, que não é uma política de Estado. O governo, no decorrer de décadas, implementou sistemas em modelos de fiscalização de peso e vários desses modelos foram abandonados, como os senhores bem podem observar, com estruturas à margem de rodovia. Então, observa-se que não há interesse do governo em fiscalização de peso. É uma fiscalização precária, inadequada. O peso, o peso não é fator principal, ele não é um fator direto causador de acidente, nós não temos nenhum boletim de acidente de trânsito feito pela Polícia Rodoviária Federal aqui na Constituição de Santa Maria, no ano de 2018 e até o ano de 2019, cuja causa presumível seja excesso de peso. Então, não é um fator direto de causa de acidentalidade ou de mortalidade nas rodovias. Mas o excesso de peso, sabemos que acaba danificando o patrimônio da própria União, o patrimônio que serve para uso de todos os cidadãos. O excesso de peso pode desagregar o pavimento, pode causar danos ao pavimento e isso, sim, por consequência, depois de intemperismo e do uso continuado, gerar aí desagregação da pista de rolamento do leito carroçável da rodovia. Então, também nesse processo de forma residual, nós queremos estar à disposição da comunidade, à disposição das empresas, dos transportadores, para saneamento de qualquer dúvida e da sociedade para colaborar dentro daquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado. muito obrigado, inspetor Macedo. Logo em seguida, a dona Gilda está escrita também como moradora daquela localidade. Dona Gilda, por gentileza. Bom dia, mesa. Bom dia a todos. Eu concordo com a reivindicação dos moradores, por causa da poeira, a questão da saúde. Só que a gente ficou um tanto surpreso que a comunidade, está sendo falado que a comunidade está reivindicando isso aí. Só que a comunidade não foi ouvida. Foi algumas pessoas que moram ali perto da faixa que estão se queixando. Nós gostaríamos muito que fosse convocada, então, uma reunião para ser ouvida tanto as empresas como os demais da comunidade. Meu muito obrigado. Muito obrigado, dona Gilda. Sr. Engenheiro José Antônio de Azevedo, aqui representando Secretaria de Estruturação e Regulação Urbana. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite que chegou à nossa secretaria por parte da presidência e das coordenações do trabalho dessa audiência pública e a todos e a todos os presentes juntamente com a minha colega aqui da Secretaria de Meio Ambiente. Olha, eu vou dar uma conotação não de enfrentamento, mas de fazer algumas observações de ordem que eu entendo pertinente ao município. atividade comercial estabelecida na localidade, ela, através dos seus registros de extração mineral, estava e está previsto o controle da poeira através de você fazer aguar, digamos assim, a estrada. O que que acontece dentro da própria audiência já ficou, pelo menos para mim, ficou bem claro, pelas duas pessoas que se manifestaram na própria audiência, é que um disse, um senhor se manifestou que as empresas, uma parte fazia o trabalho e a outra não, e o outro senhor também se manifestou dizendo, olha, tanto faz que ficou, que fica, alguns moradores dizem que tem o bar. O que que ocorre, na verdade, na atividade comercial? Na atividade comercial, houve um aumento de demanda e dentro dos registros do controle anual da extração mineral, foi estabelecido lá dentro do próprio projeto, qual seria a capacidade máxima dentro do sistema estabelecido de controle dessa poeira, qual foi a capacidade máxima, teria que fazer uma comparação disso, porque me parece que está havendo uma inconsistência de informações das pessoas que estão ali habitando. E para que nós atinja a questão de solução, a solução é completude, a solução é quando chegou na ponta, é quando a comunidade foi assistida. Nós temos indicativos, nós temos os encaminhamentos. Então, um dos encaminhamentos de sugestão de utilização do REP, que é o refugio do asfalto, ele é uma alternativa, mas tem outras alternativas, e que precisam ser avaliadas até mesmo para que não tenha o ferimento às leis ambientais. então, dentro dessa sistemática que se estabeleceu nessa audiência pública, eu creio que nós temos algum indicativo, precisamos avaliar um pouco melhor sobre a questão do que efetivamente vai ser colocado, porque essa completude, veja bem, está citando dois órgãos, citaram a prefeitura e citaram o DENIT. para você chegar à solução, existe investimento, e nós temos que achar a equação do investimento, do que efetivamente vai ser feito, vai respeitar a lei, de que forma nós vamos ter o direcionamento desse recurso, seja ele público ou não, ou mesmo, se efetivamente está sendo atendido tudo aquilo que foi estabelecido na questão da extração mineral para a utilização daquela via que hoje está afetando daquela comunidade. Então, a minha colocação é no sentido de aprofundarmos melhor a temática da solução do problema. Muito obrigado, senhor José Antônio. Doutora Fátima, presidente da Comissão de Meio Ambiente de Talbê, dá um desejo para se manifestar. Por gentileza, o senhor Diogo Rigon, representante da FEPA. Bom dia a todos, aos vereadores, à Secretaria do Meio Ambiente, às empresas e à população do Paço do Verde. a minha fala breve majoritariamente é como cidadão santamariense, nato, morador, que me criei em Arroio do Só, conheço a realidade da região. Quando o senhor que falou anteriormente relata que nesse trecho objetos da audiência pública, você pode chegar a uma velocidade de 80, 100 quilômetros, eu fiquei surpreso, porque na região onde eu moro, Arroio do Só, Água Boa, você não pode passar de 30. A frequência com que a prefeitura passa nesses locais é muito pouca. E isso afeta tudo. Eu tive um tempo fora, morando em Santa Cruz do Sul e região, e vi bem a realidade de lá, a importância que esses municípios dão para o interior, para as pessoas que moram e vivem lá. me entristece quando eu vou para essa região onde meus pais e meus avós moram, que tu vê só placas de vende-se, de chácaras, sítios e exclusivamente plantio de soja. O pessoal está abandonando o campo. Tudo isso é um contexto, não estou fugindo do assunto principal, mas é só contextualizando. O pessoal está desassistido no interior, e eles só querem uma coisa, bem simples, estradas boas. com relação à extração de areia, já que a comissão trouxe esse assunto extremamente importante para a pauta atual da cidade, só para contextualizar, a extração de areia em alguns lugares do mundo, os países mais desenvolvidos estão proibindo a extração de areia em rios. Só para contextualizar, ainda temos bastante, nós, na FEPAM, licenciamos no Jacuí, principalmente, eu e o meu colega geólogo, e tem um prazo de validade. Em breve, esse importante recurso que emprega muita gente irá acabar. Em alguns lugares do mundo, esse recurso está sendo substituído por outras alternativas técnicas. Mas, na FEPAM, agora, tirando a parte de cidadão, falando como analista da FEPAM, nós somos da polícia administrativa, assim como a Prefeitura de Santa Maria, temos canais para denúncias, se esse pó está, se essa solução não for alcançada, eu acho que essa solução que foi apresentada aqui é interessante, entendo que tenha que ser um trecho um pouco maior, 300 metros não resolve o problema, porque o pó vai a grandes distâncias, e nós da FEPAM e o meio ambiente, a licença tem as condicionantes, que nem a secretária falou, e que devem ser cumpridas. Só para finalizar, acho muito importante a participação da sociedade, faltou um ente importante aqui na reunião, que é o Ministério Público, pelo menos para ouvir essa situação, ele age na esfera civil, inclusive por danos morais, eu acho que seria interessante que ele participasse dessa reunião. só para ratificar o que o meu colega falou, foi colocar a disposição no centro para ouvi-lo sempre que possível. Muito obrigado ao senhor Diogo Rigon, e lembrando que o Ministério Público também foi convidado, mas não enviou nenhum representante. Também lembrando que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 18.2 para Santa Maria e toda a região. Saudamos o colega vereador Juba, nesse momento também presente na reunião. Em relação à manifestação do senhor José Antônio, concordamos, acho que os colegas irão se manifestar também, Zé, que no sentido que nós precisamos sim estudar, e é para isso que nós estamos aqui hoje debatendo esse assunto, uma solução definitiva, que não vai ser a curto prazo, mas sim a longo prazo. E neste momento que a comunidade está aqui pleiteando, realmente, é uma solução de um momento imediato, mais imediato, e sim, devemos, e acho que precisamos estudar, realmente uma solução que resolva o problema definitivamente. a palavra está à disposição. Colega vereador Valdir Oliveira. Eu bem breve, mas eu percebo que não existe uma distância muito grande entre uma ou outra opinião. Eu percebo que aqui estão todos os proprietários, enfim, os que trabalham com suas empresas extraindo lá areia, aqui estão os órgãos de fiscalização, aqui está a prefeitura, e estamos com representantes da comunidade. E pelo que se observa, até naquela primeira, na reunião, quando a comunidade, com a comissão de seis moradores, vieram até a nossa comissão expor o problema, até eu conversava com os colegas e sugeria a alternativa de que se o problema e todos, uma questão importante, que todos aqueles que se manifestaram na comunidade falaram da grande importância destas empresas atuando lá. Nenhum morador, em momento algum, ele se posicionou de forma contrária às empresas que têm uma grande importância econômica e que nenhum morador gostaria que elas cessassem a sua atividade lá. Isto, em nenhum momento foi colocado. É importante. Agora, pelo que se vê, é algo que não é tão difícil de se resolver. Eu acredito também, e eu acho que o professor Bia, ele coloca aqui algo muito importante. Ali, além de empresas que estão gerando emprego, que estão gerando impostos também para Santa Maria, ali estão, além disto, estão fazendo uma grande economia para o município no sentido de serviço de conservação da estrada. Se a estrada, pelo relato do seu Luiz Carlos Bia, está em perfeita condição de trafegabilidade, ela, talvez, pelo seu relato, seja a melhor estrada do interior de Santa Maria. Então, e a prefeitura não tem gasto nada para a conservação dessa estrada. Então, eu acredito, sim, que seria o momento de se buscar uma alternativa definitiva. Essa questão de aguar a estrada com o tráfego de tantos caminhões e a gente que se criou lá no interior sabe muito bem o que é uma estrada de chão em período que não está chovendo, a poeira, se você jogar água com o sol e com vento, enfim, em questão de pouco tempo, a poeira já está levantando de novo. Então, talvez, aguar a estrada é uma solução paliativa momentânea, mas o dia inteiro com tráfego de caminhões, ali, com certeza, só que tem um caminhão ali permanentemente indo e voltando, aguando aquela estrada. São dois caminhões, mas, talvez, pelo que se sabe, não seja necessário. Então, eu acho que a solução é na compactação da estrada, de colocar ali, e eu acho que o que o Oneide, o Oneide colocou, eu acho que esta seria a solução de tanto expurgo de asfalto que tem saído por aí, mas tem que fazer algo bem feito, tem que se colocar e ser material, eu acho que até as empresas colaboraram nisso, para que se faça uma compactação, a compactação de que seja duradouro este serviço. Então, eu acho que a alternativa, pelo que eu vi aqui, a alternativa está dada, está, aí, talvez, nós possamos sair daqui hoje, eu acho que a secretária Sandra, ela pode ter esse diálogo com o secretário de infraestrutura, o secretário Severo, o próprio secretário Mela Barreto, que é do interior, do desenvolvimento rural, e eu acho que a solução passa por aí, e é um trecho que não é muito grande, e está na hora, eu acredito, sim, de que a prefeitura possa, inclusive, talvez, utilizar parte dos recursos dos 5 milhões, se for o caso, dos 5 milhões, destinado para a área rural do Finiza, o empréstimo que foi aprovado, que a prefeitura está captando, se for necessário, ou se não, o expurgo de asfalto talvez seja o mais prático e mais rápido para fazer. Eu acho que esta seria a solução, e não é algo muito dispendioso, basta tomar a decisão e fazer. Muito obrigado, vereador Waldir, o senhor representante da Supertex, qual o seu nome, por gentileza? Gilmar? Bom dia a todos, obrigado pela palavra. Eu sou o Laguna, sou o gestor judicial da Supertex, acho que deixei para, enfim, não falei no início ali, mas a nossa empresa, a Supertex, ela vem fazendo a sua parte, que vem demandado, nós estamos fazendo, nós temos a Remaplan, que passa na estrada ali para dar condições, eu diria que aquela estrada é melhor que muita BR, muita RS, pelo interior do estado, porque eu visito todas as unidades, a gente faz a expursão, desde o final do ano ali, nós estamos trafegando com os caminhões em peso de balança, quem olhar as nossas carretas lá, elas estão com metade da capacidade da carga, e compramos lona fácil para todos os caminhões, então, o que vem sendo posto ao meu alcance, ao meu conhecimento para corrigir, nós estamos corrigindo. Por tudo que foi dito aqui, eu acho que fica bem claro que a solução lá é o asfalto, e ela passa por uma parceria público-privada, não tem como as empresas arcarem com mais o custo de asfaltar aquele trecho. E pelo que foi dito pelo colega ali, pelo senhor, está na hora da prefeitura ajudar de alguma forma, ou através da prefeitura, ou buscando ajuda com o governo do estado, ou buscando ajuda com o governo federal, eu não sei, mas alguém precisa ajudar as empresas a solucionar essa demanda da comunidade. Só nós, as supertex, nós temos 40 pessoas trabalhando lá na área de extração, só na área de extração, mais os motoristas que fazem todo o translado e mais toda a distribuição que nós fazemos da nossa areia. Então, a solução, eu vejo que ela está dada, é o asfalto naquele trecho de dois quilômetros. Outra coisa importante, os nossos caminhões, eles circulam a 40 quilômetros por lá naquela estrada, todos têm rastreador e quando é sede o motorista é divertido. Então, é o que a gente consegue fazer, eu vejo que nós estamos fazendo. A solução é uma parceria público-privada, a prefeitura, de alguma forma, viabilizar a parte dela, as empresas também vão procurar viabilizar a sua, mão de óbito, com o que for possível, e acho que aí questionamos de forma definitiva o problema. fazer a aspersão é paliativo, concordo com o colega vereador, é paliativo, não vai resolver. Obrigado a todos. Muito obrigado, então. Antes de darmos o encaminhamento final, a Luísa está escrita, mais uma representante da comunidade, depois a gente, então, vai organizar os nossos encaminhamentos finais. Gostaria de dar bom dia a todos. Gostaria de falar sobre algumas questões que eu acho que não ficou bem explícito. A nossa colega Gilda falou sobre a comunidade. não, não foi a comunidade, foi um grupo de pessoas que fica prejudicado, então, eu acho que não seria necessário fazer uma reunião sobre a comunidade, se é somente aquele pessoal que mora no corredor que é prejudicado. Nós temos problemas, sim, com horários. Os caminhões, eles começam às quatro da manhã e vão até meia-noite, eles não param nunca. nós temos muito problema com a poeira, porque, como eles saem da estrada e vão pegar a BR, quando é verão e tem muito sol e vento, acaba tapando a visão dos carros que vêm na BR e pode causar vários acidentes ali na estrada. Então, eu acredito que o asfalto seria uma opção. Só que, quando o Valquir foi subprefeito do Paço do Verde, ele colocou esse resíduo na estrada e, por um tempo, adiantou isso, que o fluxo de caminhão era bem menor do que agora. E agora não adianta mais. Eu acredito que seria bom colocar esse resíduo e, junto, fazer, continuar aguando a estrada. Só que, mais vezes por dia, não somente duas empresas. Eu acho que seria bom todas as empresas conversarem e acertarem sobre isso. Eu acredito que só o resíduo não adianta. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa. e, só para esclarecer, então, nós usamos o termo comunidade, talvez um erro de expressão da nossa parte. Realmente foram um grupo de moradores daquele local. doutor Bir, por mais três minutos, então, para depois darmos o encaminhamento final. Alô? Alô? Se ouve aí? Eu não preciso mais do que meio minuto. Embora o meu nome não tenha sido citado como empresário, eu também tenho exploração de areia na minha propriedade. e eu estou aqui nesse momento representando alguns dos colegas que trabalham nessa área. E eu proporia à Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, que, de repente, criasse uma comissão em que participasse alguém dos areieiros, alguém dos moradores e à comissão, para se discutir alguma coisa. Eu tenho certeza, quase que absoluta, que os empresários estariam dispostos a investir no transporte, etc., desse material que fosse conseguido. A Prefeitura não teria muito esforço a fazer para resolver esse assunto. se pudesse alguém da Prefeitura, também, logicamente, participar dessa comissão, eu acho que seria interessante. Muito obrigado, então. Senhor Luiz Carlos Bir. Passo a palavra ao vereador Luciano Guerra. Bem, eu até, o senhor Bir já colocou alguma coisa que já tinha anotado aqui como um encaminhamento. Eu acho que o que nós precisamos deixar bem claro aqui, colegas vereadores e comunidade, da importância dos dois lados de ouvirmos. A comunidade, hoje, prejudicada com esta situação e, ao mesmo tempo, em momento algum, a gente está aqui falando e reforçando, sim, a importância que têm estas empresas. e vejo que é um problema que parece tão simples de nós encaminharmos uma solução que eu até gostaria que cada distrito tivesse este problema. Que bom que na Palma, por exemplo, tivesse uma areieira lá, para manter, como disse o nosso amigo da FEPAM, o Arrui de Sol, porque está falando alguém aqui também que é morador do interior e a gente sabe hoje das grandes dificuldades que tem de onde a gente consegue ainda trafegar pelo interior. Então, acredito que nós temos que fazer um encaminhamento aqui e muito bem pensado, com parcerias, sim, reforçando esta importância que tem de se levar em consideração quantos empregos que está sendo gerado através destas areieiras. aí a gente vê, por exemplo, quando tem a possibilidade de uma empresa X se instalar em Santa Maria, se faz tudo e qualquer movimento, se possível, até mudar a lei para receber esta empresa. E muitas vezes nós não damos a atenção necessária daquilo que nós já temos em Santa Maria. E eu acho que este é o ponto essencial que nós precisamos. Primeiro, valorizarmos o que nós temos em casa. dar as condições, sim, destas empresas conseguir o seu trabalho, gerando impostos para o nosso município e gerando e abrigando dezenas de famílias que estão sendo beneficiadas com estes empregos. Então, acredito que pela relevância, eu estava conversando aqui com o nosso colega vereador Coronel Vargas, que representa aqui, neste momento, também os dois poderes, executivo, legislativo, a nossa ex-vereadora, Sandra Rebelato, secretária, e como encaminhamento, eu diria aqui, meu caro presidente, hoje nesta comissão, que a gente possa tirar deste momento uma reunião de trabalho. Se possível, inclusive, gostaria que fosse até lá no local, que a gente possa, esta comissão, representando também o executivo e principalmente as duas secretarias, desenvolvimento rural e a infraestrutura, para que a gente possa fazer esta reunião lá no local, para se tratar, sim, em primeiro momento, deste paliativo. Nós temos essa possibilidade de resolver este problema na próxima semana, se for o entendimento. Pois nós temos hoje a recuperação da 287, do trevo do aeroporto até Paraíso do Sul. E eu moro ali na Palma. E as empresas estão fazendo, retirando aquele resíduo de asfalto e você sabe que quando sai aquele material, todos os moradores estão lá querendo. e de que forma conseguem aquele material. E ontem mesmo foi um senhor que esteve me procurando lá também, que gostaria para ter acesso à propriedade e aí a empresa disse, não, isso tem que ser tratado com o município. Onde há áreas que estão fazendo esta melhoria no asfalto, é o município que recebe este resíduo do asfalto. Então, acho que nós temos o problema, mas já temos a solução. inclusive, com mais uma vez agradecer esta parceria das empresas que se dispõem ainda, Sandra, em ajudar, eu acredito que até no transporte deste material. E aí sim nós precisamos que a Secretaria do Meio Ambiente e a Infraestrutura possam estar conosco, se possível, já nos próximos dias da semana que vem, meu presidente, que a gente possa ir lá no local já fazer este estudo e que possamos firmar esta parceria para solucionar este paliativo. Agora, junto a isso nós já temos que ter, e eu gostaria, Sandra, que o Executivo já pudesse ter a possibilidade de um estudo, o valor necessário para nós fazermos esses 2 mil metros de asfalto. Esse é sim a solução definitiva para este problema. Sabemos da dificuldade que o município tem, claro que tem, mas temos que levar em consideração principalmente isso que nós colocamos, os empregos que estão sendo gerados, os impostos que retornam ao nosso município, quem sabe nós temos até isso que nem o colega Valtir colocou, esta possibilidade dos 5 milhões que é para os distritos, e os empresários dispõem a fazer esta parceria que o município possa ter este estudo. Bom, custa 1 milhão, custa 500 mil, bom, não há possibilidade para daqui 6 meses, mas quem sabe daqui a um ano, mas isso nós temos que ter presente e buscar esta solução definitiva. Quem sabe até a possibilidade de uma emenda parlamentar também, de buscarmos estes recursos que parece que é tão pequeno em consideração ao grande benefício que volta para o nosso município. Então, gostaria de deixar aqui como encaminhamento, presidente, colegas vereadores, que na próxima semana nós possamos estar com esta comissão lá no local, juntamente com os moradores e representantes das empresas para buscarmos estas soluções, então. Obrigado, colega Luciano. A secretária Sandra pediu mais uma participação, então. Presidente, enquanto a secretária Sandra vai se dirigindo para a tribuna, só complementando aqui a sugestão do vereador, colega Luciano, eu acho que nós tínhamos que sair daqui já com esta comissão formada e que tivéssemos, como sugeriu o senhor Luiz Carlos Bier, um representante de cada representante ou, sei lá, um ou dois dos empresários, representantes da comunidade e que nós tivéssemos uma comissão não tão com tanta gente, mas que nós possamos ter uma representação de cada setor, cada órgão, para já ir para a prática, para ir para o trabalho prático, não é, secretária? O encaminhamento que eu gostaria de solicitar que fosse feito, em primeiro lugar, nós devemos fazer essa comissão com representantes de todas as partes interessadas, mas, antes de irmos lá, nós devíamos estudar cada situação, porque me parece que estes restos de asfalto não são possíveis de ser colocados lá numa área que é uma preservação do meio ambiente. Vocês têm lá uma riqueza e que gera emprego e que não poderá ser contaminada. Nós temos que buscar alternativas que conservem o produto que garante o desenvolvimento, que garante os empregos, enfim. Há necessidade de um estudo bem aprofundado sobre esse tema. Na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, nós temos pessoas capacitadas para nos dar esta informação. E também, e também, na Secretaria de Regulação Urbana, nós temos engenheiros que poderão nos auxiliar nisso. E eu também vi com a fala de uma moça que esteve aqui e que foi muito perspicaz. Aumentou a produção, aumentou o tráfego, então, nós temos que pensar também se aquelas condicionantes são as suficientes para alicerçar o pedido que foi feito na época. Se o pedido foi feito para tal retirada de areia e agora dobrou, nós temos também que verificar tudo isso. é um trabalho conjunto, o professor Bier já deu a solução, parceria pública-privada, vocês, empresários, já estão deixando o trecho melhor do que todos os outros do município, pela qualidade do trânsito que chega um caminhão a 100 quilômetros, é a velocidade, a estrada está boa. então são diversos pontos que devem ser estudados e que nós não podemos numa visita apenas lá no local chegarmos a uma conclusão. Vamos estudar todos juntos e depois irmos lá para comprovarmos se o nosso estudo é condiz com a realidade. Eu gostaria de me colocar à disposição para fazer parte desta comissão levando ao senhor prefeito o pleito de que também o secretário de infraestrutura se fizesse presente juntamente com o meu colega que também está aqui e que também poderá ser nosso parceiro e principalmente eu gostaria de estar ao lado da FEPAM do Batalhão Ambiental que somos os órgãos ambientais do município de Santa Maria. Muito obrigada. Muito obrigado secretária Sandra. Mais um encaminhamento. Meio minuto. Querida secretária Sandra, quando a senhora se refere à questão de preservação eu preciso eu preciso lhe dizer o seguinte que há 57 anos atrás se adoecesse alguém no fundo dessa estrada morreria sem poder num dia de chuva de inverno morreria sem poder chegar num centro onde ela pudesse preservar a vida dela. Hoje a preservação da vida dela está garantida pela possibilidade de movimentação e a estrada se esses trechos de estradas forem considerados áreas de preservação nós vamos ter que terminar com as estradas as voltadas do Brasil porque todas elas vão ser áreas de preservação. Essa estrada nossa não é área de preservação. Vereador Coronel Vargas. fazendo então o encaminhamento para o encerramento desta deste encontro eu quero aqui chamar a atenção de uma situação que me deixa muito feliz. Primeiro é quando o nosso vice-presidente da comissão fez a leitura das presenças nós estamos aqui com 100% dos empresários da região. então parabéns a vocês que estão todos aqui representados pelas empresas que estão lá naquele local e todos eles com o objetivo de resolverem de estarem juntos conosco para tentarem resolver este problema que está afetando a comunidade. Segundo a prefeitura municipal vem com dois secretários o secretário Zé Antônio e a secretária Sandra Rebelato que também estamos vendo que estão com o objetivo de estarmos resolvendo. A segunda situação ou terceira situação a missão desta casa como disse o vereador Valdir aqui nós somos todos ouvidos e estes problemas tem que chegarem até nós e é a nossa missão fazermos isso que estamos fazendo. Então está de parabéns a comissão de saúde e meio ambiente porque conseguiu reunir aqui a grande maioria dos envolvidos vereador Vanderlei e vocês podem ter absoluta certeza de que tudo que foi tratado aqui foi muito bem anotado e será feito então este encaminhamento através da presidência da comissão em que nós estaremos fazendo então um esforço muito grande junto aos órgãos competentes mas principalmente a prefeitura municipal de tentarmos resolver e a outra questão envolvendo o Macedo da polícia rodovária federal que também coloca a disposição e que deu a sugestão de nós irmos até o DENIT aonde o DENIT também tem essa fresa de asfalto que eu vejo aí como uma solução inicial para tentarmos minimizar tudo isso então fica aqui o nosso agradecimento a este encontro e que não será mais um encontro e sim será uma como disse o vereador Luciano Guerra um encontro de trabalho e esta sugestão que ele deu e aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de estar lá na frente lá no terreno de nós irmos lá nós vamos em comissão lá vereador Valdir e falarmos com a comunidade e estarmos lá no local para verificarmos realmente qual a necessidade e como nós podemos resolver então estão todos de parabéns aqui desejo um bom retorno a todos aí as suas residências que Deus abençoe a todos e que estejamos aí sempre protegidos pelo criador muito obrigado dando o encaminhamento final então nós gostaríamos pertinente a sua participação secretária mas a comissão vai já pedir que a comunidade que os moradores lá possam organizar um dia eu acho que a tardinha seria interessante para uma reunião de trabalho e a gente já gostaria até que ficasse definido aqui quem serão os representantes dos empresários quem serão os representantes do local iremos convidar a participar o secretário de desenvolvimento rural o secretário de infraestrutura secretária Sandra meio ambiente já está também já se colocou à disposição e a nossa comissão para então realizarmos essa reunião de trabalho lá no local se os senhores já puderem deixar aqui para a nossa secretária quem serão as pessoas que estarão participando representando e quem irá lá no caso marcar não sei se será no salão da igreja da capela esta reunião qual é o local qual é o local que vocês acham interessante eu até queria aprimorar essa sua proposta aí é de antes de ao invés de apresentar para a nossa secretária que já apresentassem aqui neste momento já tirássemos o número de representantes dos empresários se é 2 se é 3 o número de moradores se é 2 ou 3 enfim que a gente já compõe essa comissão aqui de forma pública já que nós estamos inclusive ao vivo pela TV Câmara a comunidade toda está nos assistindo e que já se tornasse públicos aqui que a comunidade também já fique sabendo quem são os representantes desta comissão que irão conduzir esse processo daqui para frente e já agendar então esta reunião na comunidade que já pudéssemos apresentar para a comunidade esta comissão que eu acho que o encaminhamento final seria de forma transparente todos ficariam sabendo quem são os representantes de cada órgão aqui também como encaminhamento presidente colega senhor Leandones eu até gostaria de o senhor sugeriu à noite gostaria que fosse a tarde inclusive até para a gente uma coisa e a gente ouvir outra coisa e a gente ver não que a gente está duvidando aqui de ninguém mas se é uma reunião de trabalho nós vamos ter que fazer com conhecimento de causa eu gostaria da minha proposta como já tem o contato de todos aí na presença depois só indicasse o representante e que nós já saíssemos daqui agendado para quarta-feira às 14 horas a gente vai convidar os dois secretários caso contrário não possa a gente faz o comunicado aos senhores representantes mas nós já sairmos daqui agendado para quarta-feira às 14 horas no local e fica claro que não é é uma comissão de trabalho mas ela não é restrita se todos os empresários quiserem estar presentes não vejo problema algum que todas as empresas e as partes aqui presentes também possam estar presentes lá na próxima quarta-feira se possível eu gostaria de deixar este encaminhamento então podemos encaminhar dessa forma então o que os senhores empresários e comunidade acham e o local qual seria o local na comunidade nossa senhora da Conceição todos concordam percorrer isso 15 horas então na próxima quarta-feira caso contrário caso porque eu acho que é de suma importância que estejam participando os secretários da prefeitura principalmente o secretário Mena Barreto e o secretário de infraestrutura o engenheiro Severo então como presidente neste momento e nesta reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente quero agradecer a todos pela presença nossos convidados especiais FEPAM PRF OAB Prefeitura nossa secretária Sandra e secretário José Antônio a comunidade presente a todos os empresários que foram convidados e todos compareceram demonstrando sim a importância a relevância do assunto também ao nosso batalhão ambiental da Brigada Militar agradecer a TV Câmara a nossa imprensa aqui presente e a todos os nossos vereadores integrantes desta comissão vereador Coronel Vargas vereador Luciano Guerra vereador Valdir Oliveira os vereadores que não puderam estar presente pastora Lorena e vereador Alexandre Vargas e a nossa presidente vereadora doutora dele a todos os senhores muito obrigado e tenham um bom dia a todos agradecido parabéns Legenda Adriana Zanotto